Fala pessoal, sou o Bob Max e hoje eu vou mostrar pra vocês então todos os personagens aqui do Injustice 2 no level 20 Mostrando quais as armaduras que eu tenho e como que o personagem ficou depois de ocupar ele, beleza? Então vou começar aqui pelo Aquaman Essas são as armaduras que eu fiquei depois de levantar ele até o level 20 Eu pensei como que o jogo tá travando no modo história, o meu não, praticamente não Eu não percebi ele travar, tá vendo de boa, tudo tranquilo Eu peguei aqui bem, esse tá com um pouco de lentidão, tá vendo? Pra trocar de um personagem pro outro Ele não tá trocando, sei lá, tão rápido assim como normalmente ele trocaria Só que o Ben que ele ficou, olha o Batman, tá vendo? O tempo diminuiu Pra aparecer o meu personagem ali E aqui eu tenho a alteração A canariga normal e ela alterada Zona azul Alterado, ficou bacana Reignac Alguns personagens eu já tenho armadura melhor, mas eu não troquei ainda Porém, depois eu tento fazer um outro vídeo Mostrando, tentando colocar, sei lá, as melhores armaduras de cada personagem Eu tenho bastante, bastante item no inventário de cada um deles Mas eu não percebi todos Depois eu mostro rapidamente pra vocês também Como que tá o inventário de cada personagem que eu tenho E depois que você levanta todos até o level 20 sem abrir a caixa materna Ou não abrir caixa materna aqui ainda Aqui eu vou ter duas opções dela Nesse modo E ela com o modo normal Que eu já comprei Com a moeda do jogo Vamos pegar aqui o Cyborg Cyborg gel também Cyborg já é muito interessante Eu tenho mais ídolos Pra ele, porém, não tô alterando agora Tô até... Inclusive um épicos aqui pra ele Mas eu não estou alterando ainda Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só trocando os discos de cada um Trocando a melhor armadura pra cada um deles Mas eu já fizagem Apenas os discos de cada um deles Mas eu vejo daqui E a maioria não dos palados Flash, ficou legal também E o tamanho do campo Modelo, beleza É carregado Mas tá carregando rápido Só um difícil de voltar E tá travando Tá travando ou não tá Mas demora pra carregar Ficou na perna Vinha Vinha vinda Vem aqui pra ver tudo da hora Era de nova Só um pouco mais que eu tava fazendo Faz umas combinações bacanas E roda Depois eu vou fazer umas combinações diferentes aí E mostrar pra vocês também Vou pegar aqui o espantalho Ó, o espantalho ficou zique, hein O espantalho ficou da hora Acho que eu já tinha arrumado Na verdade, o Nutella tá muito perto A história aqui em cima tá atualizado E aí Vamos ver Jovem E aí E aí E aí E o capuz vermelho, a gente ta upando isso nele, ainda não ta com as roupas no level 20, mas já ta no level 16, comprou 4 levels pra levantar isso. Porém vai vir ele agora, vai vir o Zero e vai vir a outra menina lá, quando sair os 3 eu faço um vídeo só dos 3 mostrando eles no level 20 direto. Então esse aqui fica só de todos os personagens Darkseid e Brainiac sem ADL6, então aqui fica mostrando pra vocês todos os personagens do level 20 tirando ADL6. Vou mostrar pra vocês rapidão os meus equipamentos pra vocês darem uma olhada contra os equipamentos que normalmente vai conseguir. Levantando seu personagem até o level 20, você vê bastante coisa. Ó, quase todos os personagens que eu tenho algum item épico é difícil, eu acho que não tem nenhum que não tem, então dizendo que você ganha. Ó, que nem o nuclear, só ganha nenhum, eu não vendi nada. Flash deu bastante, Rock deu, um pouquinho de trem. O arqueiro tem bastante, o arqueiro tem bastante. O Coringa também, muito lindo. Bacana, muito lindo. Supergirl também, super-homem também. Mulher maravilha, eu peguei no ele. Eu peguei na conta. Ó, o pain. O pain praticamente é muito baixo. É muito lindo. Algo pra ele. Praticamente bem lindo. Então pessoal, esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês como fica, quais os ritmos que ganham. E no próximo vídeo eu vou trazer então, abrindo mais de 400 caixas maternas aí pra vocês, beleza? Fica ligado, até no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou e tchau. E aí